Rapaziada, estamos eu aqui de novo no Rio de Janeiro e eu vou mostrar pra vocês agora uma das maiores feiras de Hot Wheels, então se você curte carrinhos de Hot Wheels, você conhece algum amigo, já indica esse vídeo pra ele, já fala pra ele, ó, se inscreva no nosso canal, que eu vou mostrar aqui, ó, várias bancas e tem uma galera, uns amantes de carrinhos de Hot Wheels, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, dá um liga, mostrar aqui a banca dos meninos aqui, ó, que da hora, tem vários produtores, é legal, show de bola, tem muita coisa, não dá pra gente detalhar todos os carrinhos, mas na medida do possível a gente vai mostrando aqui alguns carrinhos, ó, nesse aqui, ó, diferenciado no rolê, tal, os carrinhos dourados ali, só quer que eu bote aqui pra ir embrulhando... Iuta, uma galera que curte, ó, é, é, o Marlonge, não é criança, esse bagulho, é febre mundial Hot Wheels, né? Diz a lenda que existe mais de 30 mil carrinhos ali, só construir aqui, ó, essa pistilha. É, o de Daytona, é uma homenagem ao Clay Malpho. Olha esses Cadillac que legal. É um buraco. Bom dia, patrão. Bom dia. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, quantos carrinhos de Hot Wheels existem? Rapaz, quem é o cara mais indicado pra eu fazer? É mais de 30 mil? Nessa época é ovo. Nenhum vendedor mesmo sabe responder, essa pergunta é difícil. Rapaz, é. Eu sei que é muito carrinho, é muita edição. Acho que nem a própria Hot Wheels tem, a Hot Wheels tem controle disso, nem elas têm, nem eles têm, né? Um carrinho atrás do outro aqui, ó. Qual que é o carrinho mais caro da sua banca? Tem algum? Da minha banca. O mais raro, sei lá, o mais raro, o mais caro. Cara, assim, difícil de achar. O mais procurado pela galera é esse aqui, né? Sim, é esse aqui. É certo, achei muito, cara. Achei muito, achei muito, achei muito, achei muito, achei muito, achei muito, achei muito. Opa, valeu, vem. A vontade é ir, mano. Você fez até sua garagem ali, ó. É, Fitch. Tudo é uma Ferrari, hein? É, show de boa. Deixa eu perguntar pra você, quantos carrinhos de Hot Wheels existem? No geral, no geral. Cara, sabe também. Acho que é uma pergunta que ninguém vai saber de responder. É mais de 30 mil? Muito mais. Muito mais. Tá certo. Pô, 67, né, que é o âmbito dela. 67? Só que ela começou um pouquinho antes, aí, oficializou. É, em 1.667. Deixa eu mostrar aqui. Bom dia, patrão. Tudo bom? Olha, aqui é um Zaction Figure. Outro avião, filho, na feira do rô. Mas não para de passar o avião aqui, ó. Olha os carrinhos aqui da Hot Wheels. Poucos carrinhos, mas tem pouco não, tanto aqui, ó. Esses aqui é Hot Wheels também? É. Deixa eu te perguntar, quantos carrinhos de Hot Wheels foram lançados? Mais de 30 mil? Ninguém sabe essa pergunta. Essa não é difícil, hein? Tem muito na praça. Tem muito na praça. É, se vocês colocassem a variação do mesmo, aí fodeu. Tem os cartuchinhos também. Bom dia, bom dia, patrão. Tudo bom? Bom dia. Esse amigo aqui é o U Colecionador. Ele tem um canal no YouTube, lá de São Paulo. Tá aí, ali. Deve visitar a gente aqui no Rio, tá aí comigo aí passeando. Batrão, fala pra gente, quantos carrinhos de Hot Wheels existem? Quantos existem? É. Não, é. Mais de 30 mil? Não tem como saber. Nem a Hot Wheels sabe disso. Nem a Hot Wheels sabe disso. Ela só faz, filho. Nem ela sabe. Isso aqui é o nosso, o mundo dos games aqui, ó. Pra quem nunca viu, ó. Esse aqui é o que os inscritos do meu canal conhecem. Esse aí, ó. Esse é o Mario. Mas, ó. Esse é um Hot Wheels também? Não. Ah, tá. Esse é diferenciado, hein? Mas é, Mario Kart 7. Mario Kart 7. E hoje foi o nome. Tomy. Tomy. Show de bola. Aí, ó. Pra Tomy. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, tem aqui um. Manda um salve vocês dois aí, ó. Manda um salve. Aí, ó. Tira uma foto. Não botar nossa Vini Perigo aqui. Aqui não. Vini Perigo aqui não. Aqui não tem... Bom dia, patrão. Fala pra nós aí, quantos carrinhos de Hot Wheels existem? Eu sei o que. Também um salve. Ei, rapaz. São colecionadores, amantes. Mas essa pergunta aí, eu tô quebrando as pernas de todo mundo, hein? E não tem uma lista, né? Tem um catálogo na internet? Eu não acredito que eles tenham lá na Mattel. Acho que nem a Hot Wheels tem, mano. A galera que tá vendo aí, ó. Tem muito carrinho, mano. Muito carrinho, coisa boa. Aqui tem um... Aqui, ó. Placas decorativas de R$25,00 a unidade. Ou na promoção, 2x40. Tem muita coisa, ó. E a gente tá aqui, ó. No centro. Tem mais banquinha pra lá, ó. De Hot Wheels. E a galera que é nova no canal, vou pedir pra se inscrever. Deixar seu like, porque isso vai me ajudar demais, ó. Vamos conhecer aqui, ó. A gente tá um colecionador aqui na jornada do Rio de Janeiro, pai. Um colecionador no Rio de Janeiro. São aqui, ó. Mostrando as banquinhas de Hot Wheels aqui. Deixa eu mostrar aqui, pai. Bom dia, patrão. Tudo bom? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos carrinhos de Hot Wheels existem? Mano. Ninguém sabe isso daí. Não tem esse nome, pai. Nem o Mattel tem esse aqui hoje. Nem o Mattel tem. Acho que tem mais de um milhão. É muito coisa. O pessoal chutou 30 mil carrinhos, assim. Não, mais. Tem mais de um milhão? Mais. Tá, gente. Chegamos na metade da feira aqui, já falaram que é mais de um milhão. Confia. Ah, acho que a gente tá falando só de meia-line. É, de meia-line. Deixa eu ver aqui, ó. Bora, outras séries, SPI. Não, tirando edições especial, variação. Um por um, um pelo outro. Tem quantos? Não dá pra saber não, né? Dá pra saber. Esse aqui também é um Hot Wheels? Não. Esse é... Hot Wheels, só que é customizado. 21,9, 83,90. Esse é diferenciado no rolê, pai. Confia, olha esses aqui, ó. Esses aqui também da hora, hein, mano? A luz aqui não tá ajudando muito não, mas tá legal. Um solzinho ali. Tem uns brinquedinhos ali, uns Hot Wheels, uns outros carrinhos. Aqui um... Aqui você tem a simulação de uma garagem. Aqui tem até uma garagem aqui também. Opa, tem um Turt Hot Wheels, mano. Pra você ver, ó. O bagulho aí é da hora, mano. Bem feito, bem organizadinho. Vem com as Logomark aqui também, ó. Vocês conhecem todos esses Logomark aqui? Ó, tamo chegando aqui, ó. Tá bom pra você? Vou mostrar aqui os outros carrinhos aqui. Tá ótimo. Olha esse aqui, que bonitinho, mano. Tem muito carrinho. Tem muito carrinho. Tem uma variação muito grande aqui, ó. Show de bola. Bom dia, patrão. Bom dia, bom dia. Bom dia. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Duas. Quantos carrinhos de Hot Wheels existem? Tirando as variações... Quantos você conseguiu fazer? A nossa visão é assim. Mas não tem um número próximo, assim? Não. Trinta mil, cinquenta mil, cem mil? Não, não. Fora as variações, né? Existe literatura da Hot Wheels, que é muito grande. Cast por cast, assim, durante os anos. Mas eu nunca parei pra contar. Nunca parou pra contar. Você vai perder umas duas horas contando aquilo lá. É muita coisa, mano. Colecionar isso aqui é infinito. Eu posso te falar que eles comentaram em 16 e 1967. Pronto. São quantos? Eu canto em primeiro, em 67, são 16. 16. São os first 16. Entendeu? Hoje vale uma fortuna. São os bustos. Qual é o carrinho mais caro? Ae! Isso aí. Isso aí que domingou nu. O esquadrão pra CA aqui tá quanto? Show de bola. Qual é o carrinho mais raro que o senhor da banca? Tem algum? Raro, caro, sei lá, diferencial, tem uma história legal. Olha cara, não é raro, mas os carrinhos mais que eu tenho diferenciados é da Bambi Alemã, que são esses daqui. Bambi Alemã? É. Quanto custam esses? R$300,00 cada um. R$300,00. É, pra colecionar Hot Wheels é pra quem gosta. É pra quem quer não. E aqui tem um moleque aqui. Da hora. Estão de bola. E tem um carro muito pesado. Olha que da hora. E o que vem? Tem muito carrinho legal. Obrigado, patrão. Vamos ver aqui na manquinha aqui ó, também ó. Não liga. Aqui tem outros brinquedos aqui, tem uma variação, tem um Pense Bem aqui. Aqui tem outros Hot Wheels aqui. Esse aqui tá mais solto. Olha esse amarelinho do Brasil. Esse é diferenciado no rolê, mano. Esse é da hora. Tem outros ali ó. Deixa eu passar pro outro lado aqui ó. Deixa eu ver aqui ó. Estamos aqui na feira aqui ó. Ah, os Gold of York aqui. Bom dia, patrão. Quer ver que eu tirei a roda? Rapaz, eu fiz uma pergunta de lá pra cá, ninguém conseguiu responder. Quantos carrinhos de Hot Wheels tem? Foram lançados? Esse ano? Não. Do começo até hoje. Tirando as variações são especiais. Cada lote. Cada lote. Cada ano. Cada ano. A média de 250 modelos diferentes. Modelos diferentes. Então, mas aí tá fácil pra contar, né? Não. Tem mais aí não. Não, tem esse modelo. Começou com 30 mil carrinhos diferentes lá atrás. Aí o pessoal tá falando que é um milhão. Não. Não. Não, tá tudo aqui. O restante é... Tem a informação do site oficial? Tem a informação do site oficial? Tem, tem. Mas ele conta a variação, tá? Ah, conta variações. Compreendo. Pra quem não sabe, gente. Uma variação é tipo pegar esse carrinho. Aí ele é vermelho, ele é laranja, ele é amarelo, ele é rosa, não sei o que. Aí às vezes não tem uma janela. Tem duas janelas. Aí já é uma variação. Aí às vezes um detalhezinho já muda. E conta muito no colecionismo, né? Eu coleciono o videogame, vocês sabem. Vocês sabem que o bagulho é loucura. E o Hot Wheels também a loucura continua, né? Tem. Mas já tem Hot Wheels ali. Qual que é o carrinho mais raro que você tem aqui? Tem algum? O mais caro da minha coleção é esse aqui. Esse aqui. Esse aqui custa 100 reais. É um caminhãozinho. Da Matchbox. Da Matchbox. Ele é diferenciado, mano. Ele vem num blister grandão. Você deve ter anos 70? Que ano que é? Os anos 70? Não me lembro agora. Ele tá baratinho? 100 reais? É isso mesmo? É. Eu tô... Tá pra queimar mesmo. Show de bola, gente. Desculpa aí. Tem um monte de carrinho aqui. Uns outros baratinhos. Tá certo. Obrigado, meu querido. Desabençoe aí, ó. Rapaziada. E aqui tá... Ué, vai correr? Tá com vergonha? Esse aqui é o Ricardo aqui, ó. Ele que tá dando esse auxílio pra nós aqui no Rio de Janeiro. Obrigado, Ricardo. Ele que me apresentou aqui, ó. Essa daqui é a maior feira de Hot Wheels do Rio de Janeiro, pai. Quero saber a sua opinião. Gostou? Curtiu? Deixa seu like. Compartilha. Manda pra algum amigo seu aí que você sabe que ele gosta de carrinho de Hot Wheels. Porque nós vamos ao encontro do mais raro. Uhuuu! E chegamos ao final de mais um vídeo sem saber quantos carrinhos de Hot Wheels já foram lançados no mundo. Talvez nunca saberemos. Mas se você quiser descobrir, se inscreva no canal. Assista os últimos vídeos. Os cards estão na tela. Um salve especial para todos os membros de Liga 1, 2 e 3. E os apoiadores com o Pix dessa semana. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!